Aleluia! Aleluia! Mais acerto! Ele é fiel! Aleluia! Diga a mão! As montanilhas Estou mais feliz A minha esposa Só estou Esperando Todos seus passos Em direção A pós Escolar Deve Vou Larir Para Você Entrará É só valente Vou abrir Você Entrará Eu já coloquei As minhas metas Estou forte Esperando bem Vamos dançar Maraná 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 O tempo nos olho, que era lindo assim, que era lindo assim Eu estou desesperado, eu abro só a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui O tempo nos olho, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Eu estou desesperado, eu abro só a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Descoloquei as minhas detes brancas Estou só te esperando, vem, vamos dançar Mariana 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 Mariana